Olha, um grave acidente com vítima fatal foi registrado na avenida Capitão Felipe de Araújo, em Picos. O motociclista foi identificado por Francisco Johnny da Silva Souza, de 35 anos. Meu Deus do céu! O correspondente Danilo Eliezer conta mais detalhes aqui na tela do pancadão, na tela do campeão. Falso geral! O grave acidente foi registrado na avenida Capitão Felipe de Araújo, em Picos. O motociclista era residente do município de Sussuapara e foi identificado como Francisco Johnny da Silva Souza, de 35 anos, que tinha passado o dia comemorando o próprio aniversário. Imagens capturadas por uma câmera de segurança mostram o momento do acidente. O jovem segue pela via e perde o controle do veículo em uma curva, levando o motociclista a colidir contra uma estrutura de concreto de um bar. Em seguida, um segundo motociclista que presenciou o acidente se aproxima para prestar socorro. Mas com um impacto, a vítima teve morte imediata no local. O corpo foi removido e encaminhado ao IML para a adoção dos procedimentos cabíveis. O homem deixa a esposa e duas filhas.